Como é o cachorro, o abueiro, o rabo índio, o brigador Minha velha é cidadã, e o violão jogador Oi, caminheiro, não deixe-me esse favor Oi, caminheiro, me passa esse favor A menina chega para lá Para não se preocupar Se Deus fizer esse ano Eu consigo me formar Se eu perdendo o Deus me pôr Vou trazer ela pra cá Mas se eu for o mal por estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de nos avisar Oi, caminheiro, não esqueça de nos avisar Olha só Oi, caminheiro, não esqueça de nos avisar Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.